Você sabe quais atores da novela Páginas da Vida que já faleceram? Então fique comigo até o final do vídeo que vou te mostrar e juntos relembrar de grandes atores e atrizes que deixaram saudades. Henrique César nasceu em Canguçu no dia 11 de janeiro de 1933. Foi um ator, participou em várias novelas. Sua primeira novela foi em 1964, em Ilsa. Em Páginas da Vida, interpretou o Dr. Moretti. Seu último trabalho em novelas foi em 2015, em Babilônia. Nos deixou em 9 de janeiro de 2018, aos 84 anos, vítima de câncer, há três dias de completar 85 anos. Valmor de Souza Chagas nasceu em Porto Alegre no dia 28 de agosto de 1930. Foi um ator, autor, diretor e produtor teatral. No teatro, era apontado como artista de indiscutíveis méritos e criador de personagens de grande impacto. Em Páginas da Vida, foi o juiz Alvarez. Seu último trabalho foi no filme A Coleção Invisível, em 2012. Nos deixou no dia 18 de janeiro de 2013, aos 82 anos, vítima de suicídio. Oi, pessoal, eu sou a Cristina e sejam todos bem-vindos ao canal Tops e Artistas, onde você fica ligadinho no que rola no mundo dos famosos. Mas antes de continuarmos, já se inscreva em nosso canal. Sua inscrição fará uma grande diferença para nós. Você nos deixará muito felizes. Contamos com o seu apoio. E deixe nos comentários se você já assistiu essa novela e o que a achou. Eva Vilma nasceu em São Paulo no dia 14 de dezembro de 1933. Foi uma atriz e bailarina. Iniciou sua carreira como bailarina clássica aos 14 anos. Estreou na televisão em 1953, no seriado Namorados de São Paulo. Em Páginas da Vida, interpretou a desembargadora Laura Torgano. Sua última novela foi em Um Tempo Não Para, em 2018. Nos deixou no dia 15 de maio de 2021, devido a uma insuficiência respiratória, ocasionada pela disseminação do câncer pelo corpo, aos 87 anos. Selma Reis nasceu em São Gonçalo. No dia 24 de agosto de 1958, foi uma cantora e atriz. Como cantora, lançou 11 álbuns. Em Páginas da Vida, interpretou Irmã Zenayde. Seu último trabalho em novelas foi Em Caminho das Índias, em 2009. Ela nos deixou no dia 19 de dezembro de 2015, por complicações advindas de um câncer cerebral, aos 57 anos. Marli Bueno, nome artístico de Amália Angelina Marli de Ângelo. Nasceu em São Paulo, no dia 11 de junho de 1933. Foi uma atriz. Vocês sabiam que ela foi a primeira mulher a aparecer na televisão brasileira? Ao lado de sua irmã Miriam Simone de Ângelo, como garota propaganda do TV Nataba, na estreia da televisão brasileira em 1950, na Rede Tupi. Em Páginas da Vida, foi a irmã Má Maria. Seu último trabalho na TV foi na minissérie Rei Davi, em 2012. Nos deixou no dia 12 de abril de 2012, aos 78 anos, devido a uma infecção após uma cirurgia de emergência do intestino. Humberto Magnani Neto. Nasceu em Santa Cruz do Rio Pardo, no dia 25 de abril de 1941. Foi um ator e produtor. Ele teve extensa trajetória no teatro, televisão e cinema. Foi muito premiado. Ele marcou a dramaturgia nacional, como intérprete e também como produtor de espetáculos consagrados. Em Páginas da Vida, ele interpretou José Ribeiro, o Zé. Seu último trabalho em novelas foi em uma participação em Velho Chico, em 2016. Ele nos deixou no dia 27 de abril de 2016, aos 75 anos, após sofrer um AVE. Se você está gostando desse vídeo, já se inscreva em nosso canal e deixe seu like e ative o sininho, porque vou trazer mais conteúdo como esse para você e assim você não vai perder nada. Alberto Paulo Busa Ferraz, mais conhecido como Busa Ferraz. Nasceu no Rio de Janeiro, no dia 3 de maio de 1950. Ele foi um ator e diretor. Sua primeira novela foi em Selva de Pedra, em 1972. Em Páginas da Vida, foi Ivan. Seu último trabalho na TV foi em Malhação, em 2008. Ele nos deixou no dia 3 de abril de 2010, após sofrer três paradas respiratórias, aos 59 anos. Marcos Paulo Simões. Nasceu em São Paulo, no dia 1º de março de 1951. Foi um ator e diretor de televisão e cinema. Sua primeira novela como ator foi em 1967, em O Morro dos Ventos Uivantes. Em Páginas da Vida, interpretou Diogo Correia. Seu último trabalho em novelas foi, como ator, foi em Desejo Proibido, em 2008. Nos deixou, no dia 11 de novembro de 2012, de embolia pulmonar, aos 61 anos. Tarcísio Meira, nasceu em São Paulo, no dia 5 de outubro de 1935. Foi um premiado ator. Estreou no teatro, em 1957. Na peça, A Hora Marcada, em Páginas da Vida, foi Aristides Martins, de Andrade, ou Tide. Seu último trabalho foi na novela Orgulho e Paixão, em 2018. Nos deixou, no dia 12 de agosto de 2021, vítima da Covid-19, aos 85 anos. Me conte nos comentários o que achou desse vídeo. Se lembrava desses atores e atrizes? Qual deles mais te marcou? Você assistiu essa novela? Se gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe seu like, e ative o sininho, pra você não perder nada, porque vou trazer mais conteúdo como esse pra você. Vou deixar, no final do vídeo, outros vídeos pra vocês assistirem também. Deixe nos comentários qual novela você quer saber, os atores que já nos deixaram. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, pra vocês ficarem sabendo de tudo o que rola no mundo dos famosos. Até mais!